Após terem as aulas suspensas na semana passada devido a uma medida de segurança, os alunos da Escola Municipal Marcílio Dias Santiago retornaram às atividades nesta segunda-feira, mas com algo novo, a guarnição da Polícia Militar em frente à instituição de ensino. As aulas iniciaram na segunda-feira da semana passada e conforme a direção, no mesmo dia, professores e estudantes foram alvo de ameaças de morte e colocação de fogo no prédio. Na quinta-feira, três adolescentes foram até a frente da escola e depredaram o carro de uma das professoras. Eles foram armados com pedaços de pau e uma lajota. O carro ficou bastante danificado. Nossa ronda escolar, ela já trouxe frutos positivos notórios. Esse policiamento que passa de escola em escola, durante todo o ano, já resolvemos sobremaneira o número de ocorrência, já reduzimos sobremaneira o número de ocorrência nos estabelecimentos de ensino. O diretor da escola conversou com nossa reportagem, mas não quis se identificar por conta de possíveis represálias. Eu, como diretor, como comandante de uma escola, a gente fica meio impotente porque a gente não consegue dar segurança. Impotente e não consegue dar segurança para as pessoas que estão aqui. Então a gente conta com a colaboração da comunidade, das pessoas que convivem aqui no meio, que ajudem a gente a poder manter a ordem e a disciplina para que os alunos venham tranquilos aqui para a escola, que se sintam seguros aqui dentro. Sem seguro do automóvel, a professora vai ter que arcar com todas as despesas.